Realmente, é curiosidade desde a primeira vez que eu te vi. Cara, tu é indie? É o quê? Antes de falar de futebol, eu queria só tirar umas curiosidades rápidas. 90% das vezes que a gente entrevista um jogador de futebol, a gente tem a sensação de que ele odeia dar entrevista. Acha chato dar entrevista? Não, às vezes, mais ou menos. Mas depende do momento também, né? Depende pra quem, né? Porque quando é com um cara legal, aí fica... Tanto quanto os treinos, a entrevista também faz parte do nosso dia a dia. É um mal necessário, né? Que bem que tem alguns que gostam. Tem jogadores que gostam de aparecer. É, que não digo, que vale o carinho da torcida, cara. Curiosidade, desde a primeira vez que eu te vi. Cara, tu é indie? Tu é o quê? Indie. O que é indie? Eu nem sei o que é indie. Eu não conheço, não. Tu ouve o quê? Escuto de tudo, mas essa banda eu não conheço, não. Não é o cara de roqueiro? Mas eu curto, às vezes, escuto um rock. Bora ver se a gente fala um pouquinho de futebol. Aquela bagunça, é um passe. A tu ouve aquela torcida toda. Cara, isso é horrível. Bom, aí é a hora do psicológico, né? O cara tem que estar preparado. Mas como é que se treina psicológico? Será que eu não treinei essa parte? Tanto que, às vezes, tem gente que consegue reverter a situação dentro do próprio jogo e outros não. Tem gente que erra um primeiro passe, erra um lance, eu entrego alguma situação e depois no jogo acabou o jogador. Agora tem outros não. Erra um passe, na segunda bola vai lá, puxa, acerta e continua, o cara cresce dentro do jogo. Agora as perguntas estão meio sérias, estão enjoados pra caramba. Como é que a concentração, a cabeça, numa sequência de jogos assim, que tu não pode dar um pisão errado. Tá focado nessa situação aí, mas o jogador tem que estar acostumado com isso. E é o que o jogador gosta também. É o jogo importante, é o jogo que a casa fica cheia, que o torcedor vem nos prestigiar, pra dar força e tudo. Um dos jogadores que eu mais admirava no futebol internacional é o Berkamp. Ele tinha esse apelido de homem de gelo. Parece que ele não sentia pressão, parece que não tinha nada. Tu acha que isso é uma característica que o jogador precisa ter? Depende da situação. Depende da situação? É, porque tem hora que tem que vibrar isso aí. Tem hora que tem que vibrar, tem hora que tem que xingar, tem hora que tem que cobrar. Eu treinei com o pessoal do Sub-20, tu ficou sabendo? Treineu o quê? Eu treinei com o Sub-20. Vamos trazer você participar de um rachão aí. Olha só, assessor de imprensa não pode proibir, o presidente do clube não pode proibir, porque o Max já deixou. Vai Felipe no rachão do profissional. Vai Felipe. Obrigado. Todo o grupo está convocando ele. Boa sorte, meu irmão. Valeu, muito obrigado. Você tem cara de ser muito ruim. E aí Ha, 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 ha.